O valor que deve ser somado ao polinômio, está aqui o polinômio, para que ele admita 2i como raiz, ou seja, para admitir 2i como raiz, quando você vai ter que somar alguém aqui que eu vou chamar de a. Quando você substituir o 2i ali, isso daí vai ter que ser igual a zero, porque a raiz faz com que o polinômio seja igual a quem? A zero, correto? Então o que a gente vai fazer? Vai substituir aqui. Na real você vai ter isso aqui, 2x³ mais 3x² mais 8x mais 15 mais a, isso tudo igual a zero. E aí o que você vai fazer? Onde tem x, você vai substituir por 2i. E aí você vai chegar na sua resposta. Onde tem x, você coloca 2i. Aí vai ficar como uma brincadeira. Vamos lá. 2 vezes 2i³ mais 3 vezes 2i² mais 8 vezes 2i mais 15 mais a, isso tudo igual a zero. Show de bola? Isso tudo tem que ser igual a quanto? A zero. Tudo bem? E agora é só desenvolver, irmão. Vai dar resposta. Muito cuidado aqui, tá? Vamos fazer bem devagar, ó. 2i³, você leva os 2³. Fica 2³ dá 8 vezes i³, tá? Mais 3 vezes 2² é 4i². 2 vezes 8, 16i, mais 15, mais a, igual a zero. i³³ é menos i, então vai ficar 2 vezes 8, 16 vezes menos i. Vou bem devagar. i² é menos 1, então eu posso multiplicar, ó. 3 vezes 4, 12, vezes menos 1. Mais 16i, mais 15, mais a, igual a quanto? Igual a zero, né? 16 vezes menos i dá menos 16i, olha que lindo. 12 vezes menos 1 dá menos 12, mais 16i, mais 15, mais a, igual a zero. Aí agora eu faço a conta, olha que lindo, ó. Menos 16 mais 16 dá zero. 15 menos 12 dá 13, então fica a mais 3, igual a zero. 3 está somando, vai pra lá, diminuindo. Qual o valor do a? Menos 13. Então esse é o valor que eu tenho que somar. Qual o gabarito? Letra D! Eeeeeeah!